Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta a rua da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo. Meu coração verde, abarela, Bahia, nossa terra, Bahia, estamos aqui na caravana da vitória da alegria. Para o futebol art show da Bahia e também no Brasil, aqui na cidade de acesso, a cidade tricolor, aqui os operários da cidade tricolor, já a recuperação da pista e também das instalações da cidade tricolor. O início da jornada para a recuperação, para a mudança em 2019. Aqui os operários aqui da Bahia, recompondo aqui a parte do asfalto, aqui justamente passa as manilhas das cobertas ao riacho nascente que divide Camaçari de Dias da Área. Daqui para frente, para a rua Luguri, Dias da Área, para cá, Camaçari. Então o CT está totalmente em território edificado de Camaçari. Aqui a recuperação aqui do ponte tirando sobre o riacho nascente. Hoje, terça-feira. Dia 10 de dezembro de 2018. Esporte Clube Bahia é um clube que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas refletem agora. Esse é o lema do Esporte Clube Bahia. Esporte Clube Bahia é um time guerreiro que nasceu para vencer, detentor dos maiores títulos do Norte e Nordeste do Brasil, do campeonato baiano, é o Esporte Clube Bahia. Aqui os operários aqui do Bahia, iniciando aqui a jornada de recuperação da cidade tricolor. Aqui pertinho da rua Luguri, ali é 50 metros e 60 da rua Luguri, nesse ponte aqui do riacho nascente, é a divisa entre Camaçari e Dias da Área. Então você tem a parte física totalmente implantada em território de Camaçari e Bahia, Brasil. Os operários recuperam aqui a pista e com as águas abriu o asfalto. Já vem disso, a recuperação da cidade tricolor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí